Oi, moça, tudo bem? Oi, moça, tudo bem? Então, eu queria saber se tem horário pra fazer meu pé agora. Vou dar uma olhada. Olha, nós temos um horário agora pra Tatiana. Eu vou querer saber. Olha, então, ó, eu vou te dar aqui esse cartãozinho aqui e você pode esperar ali na recepção. Tá complicado. De nada. Moça, se você aceita uma água, biscoito, eu vou aceitar uma água e um biscoito, tá bom. Vamos pegar. Agora é a água. Ai, mãe, eu acho que já tá dando a minha paciente boa. Moça, oi, como vai? Vamos, senhor. A minha companhia. Tá bom. O que é seu nome? A minha. Muito. Muito bem. Eu sou a Tatiana, hein? É. Eu sou a Tatiana. Eu sou a Tatiana. A minha. E eu sou a Tatiana. Bom, eu vou começar aqui. Vou tirar esses funinhos, tá bom? Eu tô tendo mais um cravato É um cravato, eu tenho que começar a cortar, né? Tem um pouquinho de fungo que você tá, mas mesmo tendo um pouquinho, a gente tem que tirar Ah, eu tô cuidando bastante do meu aparelho Agora vamos cortar A gente pega a tesoura porque tá bem curtinha a sua unha Porque aí com o alicate aí fica difícil Ó, agora eu vou passar aqui Vou colocar esse algodão por cima Vou colocar aqui no espelho de menino Porque tá bem lindinho Esse cadinho, sabe? Acho que não dá Quer que segure? Não precisa, não? Mas é melhor que você não pegou Agora a gente coloca assim, ó Desse jeito, né? A gente vai fazer esse processo Todo assim Esse aqui que tá maiorzinho, esse pedaço Você sente algum desconforto? Não, tá de boa Porque tá geladinho, então eu não gosto Vou levantar mais um pouquinho, tá? Tá bom Ai, gente, não vai deixar assim deitado Que eu vou se relaxar Se você quiser, você pode dormir Tá bom E aí, quando fica aqui Agora eu vou fazer uma massagem Só que eu vou fazer uma massagem Só que eu vou fazer uma massagem E como o ar tá ligado Tá frio, né? E fica o ventinho Pronto Agora eu vou fazer uma massagem Vou fazer uma massagem Vou fazer uma massagem Que a gente não é uma massagem Tá limpinho Tá limpinho, né? Vou deixar aqui, tá? Tá bom Quer que eu segure? Pode segurar Se você quiser Tem que ser tão bonitinho. Vou tirar aqui. Tá vendo? Coloca na minha mão. Vou passar esse papelzinho pra a gente finalizar. Pode. Prontinho, moça. Ah, muito obrigada. Eu amei. Tá bem? Meu pé tá lindo. Ai, muito obrigada. Tô sentindo até mais livre o meu pé agora. É, é melhor, né? É. Tchau, tchau. Tchau. Pode ser sempre, viu? Tudo bem. Pode ser o pé mexicano de novo. Ok.